Marraia! Oh, Marraia! Marraia! Amanhã ganhou uma promoção na rádio que a gente vai no show do Belo! Sabe? Camarote VIP, Salgadinho Liberado. E ainda tem direito a dois acompanhantes. Ai, gente, não acredito! Eu amo o Belo! O que é? O que é que é? Ei, queridinha, sossega teu facho. Cabalinha. Quem vai com a minha mãe? Somos eu e o Maiko. Eu não me recordo de até agora. Eu tenho... Ter falado em nome de Maiko e de Brit. Tudo bem, só que daí a gente não ajuda mais a cuidar da chuba. Ok. Você sabe que quando eu pensei com alguém, eu falei... Eu acho que o Maiko e a Brit pedir comigo. Ó, e tem mais, hein? O próprio Belo vai vir aqui em casa pra buscar nós. Chupa, que é de uva! Qual é? 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 Meu Deus do céu. É o Belo. Calma, a gente não sabe. Não, deixa que ela tente. Tô nervosa. Ai, tô nervosa. Se foi ele, eu tô nervosa. É o Belo! Meu Deus! É o Belo! É o Belo! É o Belo! Leva lá pra cima, leva lá pra cima, leva lá pra cima! Chiquinho! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Posso saber que palhaçada toda essa gritaria levar a chubaquina lá pro meu puxadinho? Por quê? Não tem criança mais nessa casa. A criança tá dormindo. Acabou, tá? Acabou. O Belo não pode saber. O Belo não pode saber que tem criança aqui. Ele tá Dudu. Ela tá Dudu lá, Duduzinha. Ok? Eu vou abrir. Tá, abra. Fazer a pausa do Verão pra receber esse homem. Minha atenção. Palhaçada. Ai, meu Deus do céu. Belém! 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 Seita aqui, senta aqui. Para. Gente, que prazer. Prazer tá aqui com você, na casa de vocês. Que prazer tá aqui. Bela! Pelo céu, prazer é todo nosso, cara. Fala, tá lá. Fala. Obrigado, obrigada. Por que vocês estão falando tão baixinho assim? Por quê? Estão falando baixo por quê? É porque... eu sou de Oxóssia. É, criada no budismo. Belo, Belo, eu tenho um Buda enorme lá no meu quarto. Quer ver? Eu também tenho uma bunda enorme. Ai, Belo, eu sou muito sua fã. Você tira uma foto com ele? Dá presença, sogrinha. É pra ver. Peraí, ó. O que é isso, Marraia? Precisa tocar nela, irmão? Estou tirando foto. Olha só, Belo, eu adoro suas músicas. Você canta muito. Eu também canto sonar. Eu canto também, Subirá. É, mas é bem diferente, né, Marraia? É diferente de quem eu fiz o fama, porra. Eu canto. É bem diferente. Só que ele tem microfone e você, não. Tu quer ver minha Subwoofer? Claro. Tu quer... Tá com saudade do microfone, não é não, Sonata? Ah, mas... Tá com saudade. Porra, meu irmão, eu vou te dar um pranchadão. Eu vou arrumar outro pandeiro pra batucar. Como é que é? Peraí, me bateu. Peraí, me bateu. Peraí, me bateu. Vem cá, só queria... Qual de vocês que é fã que ganhou a promoção comigo? Esse mulherão aqui. Obrigado pelo seu carinho, meu amor. Obrigado. Me tocou gostoso. Eu só tenho que agradecer, de verdade. Qual a música que você mais gosta, a minha? Qual? Aquela... Aquela, aquela. Oi? Oi? É... Música, música? Sete, oito, vai, vai. Traz pra mim, traz pra mim. Leva pra lá. Sete, oito, o quê? Todas, todas. Amar todas. Todas, eu amo o teu repertório. Todas. Obrigado, obrigado. Esses aqui são seus filhos? Sobrinhos. São sobrinhos. Eu sempre... Eu sou solteira, né? Não tive filho nenhum porque eu queria me resguardar como uma frozinha no campo. Pra você ter... Eu nunca tive esse estite. Aqui, ó. Quer comer? Quer comer? Sério mesmo. Comida não te falta nessa casa. Só uma aguinha. Uma aguinha pra mim já tá bom. Ah, senta, senta. Vamos sentar. Tem criança? Tem criança aqui nessa casa? Não, não. Ela é um pouco infantil. Eu tenho essa carinha, mas sou rodada, sou rodada. Não tem criança aqui? Não, não. E o que é essa chupeta que você tem aqui? É minha. Hã? É dela? É que eu tenho uma entidade de criança, né? É a Erê. Erê. Ai. Oi, eu sou uma entidade de criança. Eu sou... Tio Belo da Gualaná, da Gualaná. Vamos pro show, gente, que o carro da produção já tá aqui. Tá. Tá lá no pé do borro. Vamos pro show. Opa. Choro? Esse choro é de bebê? Tem choro nenhum. Não. É, tu tá completamente louco. Não, não é. Não é show. Eu que tava cantando baixinho aqui, que tava assim. Baixo. Por que vocês tão gritando e desafinando? Desafinando? Quem é que tá gritando aqui, ô, porra? Mãe. Não. Ai, eu me descontrolei. Ô, Graça! Ai, é vizinha. Eu vou ter que ir lá fora. Eu vou resolver a situação. Aí logo eu volto. Senta, senta, senta. Isso. Agora, olha só, falando de expansão, arruma a casa. Vocês tão sabendo, né? Ai, a senhora. E você, mãe? Vou descansar minha pele, porque o morro tá com o dono novo. Não sei se é solteiro. Sério? Tô precisando de tomar numa piscolagem. Quero conhecer a HK. Vou aproveitar, vou pegar meu sol. Ah, nem vem, Brit. Vai assustar o sol. Quem vai ser o dono do morro? Quem vai ser? Quem vai ser o dono do morro? Eu vou ser o dono do morro, Canário. Ah, você vai ser o dono do morro. Não toma conta nem da tua vida, vai cuidar do morro. Ô, Pabllo. Eu me juntei com os fugitivos todos da cadeia e a gente tomou o morro. Dominamos tudo. Meu Deus! Que isso? É sério, Pabllo? Então a gente se deu bem? A gente se deu ótimo, irmão. Meu Deus, eu vou correr lá dentro agora. Conta pra minha mãe. Conta tudo pra sua mãe, Pop. Eu tô empolgado. Ô, 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 ô. Pabllo. Pabllo. Quer dizer que todo o dinheiro da comunidade vai pra gente agora? Pra gente e pra minha namorada também. Ah, parou. Tá namorando, virou dono do morro. Isso é golpe, hein? Agora eu tive uma ideia aqui. Eu vou virar bandida. Hã? Porque... Gente, eu vou arrumar um homem rapidinho! Nem pensar, não quero ver filha minha presa na cadeia, não. Não, mas ela não precisa, porque ela já tá pagando pena com essa cara que ela tem. Ô, Marraia, tu tá falando muito, hein, Marraia. A minha mulher já é rica, pô. Bota uma cachaça aí pra mim, ô, canário. O ex-marido dela era dono lá do Morro do Serol. E como é que é o nome dela? Terezinha. Terezinha? Ah, Marraia, olha só, vou te falar, quando eu te vi entrando ali, ó, subiu uma parada aqui em mim. Ô, Marraia. Subiu nada que tu não tem nada pra subir, tá? Ah, é? Então tu vai ter que se acostumar com o canivetinho aí do Pablo, aqui, ó. Ó. O Pablo falou que tu era o rica, tu é rico mesmo, cara, porque tu faz um vai que cola, né? Ah, é. É verdade. Muito prazer, meu nome é Briste. Ai, calma, calma, calma. É que veio a ser muito perto. Foi perda de pressão. É. É assim mesmo, eu acho que a minha presença é muito marcante, as pessoas demoram a acostumar. Eu que vi nascer, até hoje não acostumei. Olha isso. Com licença, eu quero me apresentar pra você. Olha, muito prazer, Moacir. Espero que você esteja gostando aqui da nossa comunidade. Uma coisa que eu adoro é a comunidade. Ah. Agora eu não gosto de cheiro de cachaça na minha cara. Pois é. Meu amor, meu benzinho, vem aqui comigo que eu vou mostrar pra você a casa mais vigiada do Brasil. Não tô acreditando que eu vou estar no Big Brother. Tô doida pra entrar debaixo do rio, é só mais duro. O papo vai virar dono do morro, tu vai ver só, vou ficar enjoada pra cacete. Tu merece, mãe. Tu merece viver esse sonho mesmo. Agora eu fico aqui pensando, e se ele não, e se ele não ajudar a gente, mãe? Eu faço-lhe uma macumba pra aquele filho da p... Olha, tá. O quê? Eu faço... Macumba eu não posso fazer também, porque eu fui pra igreja, agora eu não tô fazendo macumba, né? Vai não ter problema, não. Que eu faço um jejum na intenção dele. Eu faço-lhe uma oração que se o jejum eu passo fome. Mas ele passa fome... Eita porra! Mamãe! Ah, mamãe! Ah, filho! Cadê a p... Cadê a p... Que orgulho, né? Tem um irmão agora defendendo os nossos interesses na comunidade. Que interesse. Que orgulho. do meu bolso. Ah! Falou nisso, filho, queria até falar contigo, eu tô tão preocupada, sabe por quê? A gente sabe que bandido é uma coisa que não dura muito na vida. Mãe! Não tô te agorando. Mas se der uma merda, vai que... Vai que se acontecer alguma coisa contigo. Credo, mãe. Eu fico preocupada se tem alguém já de confiança pra cuidar do teu dinheiro. Mamãe, relaxa. Fica tranquila, tá bom? Porque eu sou bandido com currículo longo. Eu não tenho esses negócios. Só o currículo mesmo que é longo. Porque a pistola é de estalim. Aí, olha aí, mamãe. Sacanagem. Mamãe, é com ela que eu vou passar todas as minhas informações. A minha pichuquinha, mamãe. Eu tô namorando. Namorando? É isso mesmo. Meu amor, ele agora, ele tá o quê? Ele tá namorando, meu amor. E sabe por causa de quê? Porque agora eu sou dona de um tudo aqui. Como assim que é dona de um tudo? Fábio, vem cá. Vem cá. Eu demoro nove meses carregando esse mamute aqui pra falar que ela é dona de tudo, porra. Que porra é aça? Só um sentinho, Cunha, que eu vou falar com a minha mãe aí rapidinho. Pai, fala. Mãe, pelo amor de Deus, segura a tua onda pra numerar o negócio. Enumerar? Merar de mel, merar, merado, merar. Vai fazer fono, porra. É... Ô... É pra você se sentir em casa. Mas não dá pra me sentir em casa aqui nessa peluca, não. É, mas com dinheiro tudo dá certo, né? Tudo se ajeita, né, Fábio? Que nem tudo, mãe. A cara da Britney não há dinheiro no mundo que resolva. Pai, Lerdo! Pai, não fala isso da garota, não. Eu e dessa garota. Ela tem uma beleza... Um bocado diferente. Tem uma colega minha que tinha beleza igual a ela, jogou no bicho, ganhou um dinheiro. Os homens ficam arrundiando atrás dela. e eles caram se matando pra ver quem ficava com ela. É impressionante. Porra, fica aqui comigo, gostei. É que eles também é muito babaca mesmo, né? Quer ganhar dinheiro e não vê que as filhas acolam em cima. Dá licença, saco. Tá falando de mim? Ô, 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 meu amor, relaxa. É que a minha mãe, ela é uma benção de Deus com o toque do... Ô, parrinhinha! Sá! Olha aqui, ô, palhaço. Tu não vai falar de mãe, não, tá entendendo? Porque essas vagabundas, elas vai, elas vai embora. Agora as mães, elas ficam, porra. Mas é verdade. Ô, 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 ô. É, cadê eu? É quem é a coisa mais fofa? Se as sogras não é a coisa mais fofa, iluminada? Adoro sogra. Todas das minhas sogras eu sempre amei. É, deita adiante naquela mesa de mármore lá no cemité do Murundu. Ô, 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 ô. Mas também não precisa exagerar, né, minha pichuquinha? Minha mãe tá louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Que palhaçada é essa? A única roupa social que eu tinha, mamãe, eu não sabia que tinha engordado tanto, não. É que comer é muito bom, mamãe. Podia inventar pílula do dia seguinte pra gordura. A gente come tudo que tem que comer, no outro dia toma pílula e não engorda. É bom. Eu gosto tanto disso. Porra, preguiçoso pra cacete. Vai fazer uma dieta, porra? Eu tô fazendo a dieta do banco, é ótimo. Como é que é isso, dieta do banco? Tu olha teu extrato do banco e perde a fome na hora. Que roupa é essa? Falou pra eu escolher minha melhor roupa, eu botei o manto sagrado. Boa, mamãe! Mamãe, é outro patamar, mamãe. Tu não vai entender, não? Já entendi tudo. Olha aqui, tira essa roupa. Vem tirar. Ih, não. Como é que é, mamãe? Ai, ó. Vem tirar. Olha aqui, mamãe. Tu me respeita. Eu não briguei contigo. Tu levanta, porra. Tu me respeita, hein? Põe alguma coisa por cima disso. Já pensei em tudo. Botei o casacão aqui, o casacão aqui, ó. Vou fazer de novo aqui, ó. Tá, tá, tá. Eu gosto do time. Não tem problema. Na verdade, nada mais me choca, tá? Sinceramente, nada mais me choca. Ô, mãe. Mãe. O que foi, mãe? A roupa tá muito ruim. Não, recheio. Ai, a campanha. A campanha tocou. Ai, o homem. A campanha tá tocou. Ai, o homem. É o homem. Porra. A campanha tocou. Ai, caralho. Vem. É aqui. Vai, Marraia. Olha aqui, olha aqui. Vai ser o seguinte. Pablo e Marraia, só fala bonito pra impressionar o homem. Sim. E eu? Você fica calada que a tocada impressiona. E aí você copia a mamãe. Sabe como a mamãe fazia quando trabalhava de doméstica na casa do patrão? Fazia exatamente igual, tá? Pronto. Oi, como é que tá? Oi, tudo bom? Tudo ótimo. Tudo bom, por aqui. Pode entrar, por favor. Ah, com licença. Tudo bem. Tudo igual. Que bonita a sua casa. É. É meio roots. É roots. Eu adorei. É muito dente. Essa aqui, na verdade, é a minha família, tá? Essas aqui são meus filhos, o Pablo e o Marraia. E a minha secretária, a Marinette. Oi. Sua expansão. Obrigado, prazer, gente. Que gente bonita. Com licença. Por acaso, aceitarias umas xícaras de cafezis? Eu não tomo, na verdade, nada quente. Eu quero um copo de água, se você não me servir, claro, um copo de requeijão, que eu não gosto. Mas tem uns copos plásticos também, pode usar copos plásticos. Não, eu não como plástico, porque eu tenho medo de machucar as tartarugas. Vamos fazer o seguinte? A gente pode cancelar a água, não tem problema, eu fico sem água. Mas eu queria saber por que vocês falam assim, meio enroladinho. Parece que vocês têm uma descendência portuguesa. É, é. É sim. É, é verdade. Na verdade, graça, esse nome é de uma descendência grego-portuguesa. Miceira. Sim. Jura. Gra quer dizer mulher de Lisboa, Sá quer dizer guerreira das águas. Que engraçado. Ô, dona. Oi. Mas assim, essa coisa que a senhora falou aí é manjada. Não, senhora. Mas não sei se tu sabes que Iemanjá é portuguesa. Ah, é? Ela falava, é... Tu pode trazer a flor no barquinho? Ah, entendi. Dona Graça, me desculpa, mas a senhora me falou que a senhora tinha uma empresa maravilhosa, tá? Que a empresa da senhora dava muito lucro, tá? No entanto, a senhora continua morando aqui numa favela, quer dizer comunidade. Estrói o lerro. Estranha a quantidade de tique que tu tem, né? Bom... Não, eu entendo. Eu fui só um pouco brincalhona. Imagina. Mas me fala uma coisa. A senhora, por acaso, tem mais filhos? Na verdade, eu tenho um filho homem, um varão da casa, né? É, só dá orgulho. Alelu! Chegou na hora. É, percebeu. Tudo bom? Não, mas me deu super certo o rolê lá do curta. Ô, Michael, você não perceberdes que temos visitas? Gente, e como não perceberdes? Essa, Arcadis. Tudo bom, querido? Marco Marrone Jackson, você? É Duda Kalil. Duda Kalil? Eu acho que menina, que cabelo lindo. É jojoba. Jojoba? Não, não, desculpa, desculpa. É ficar corrigindo aqui a senhora na casa da senhora mesmo. Mas não é jojoba que fala, tá? É, a gente fala de jobs. É de jobs. É, porque é importado, tá? Ai, mami também usa tudo importado. Jura? Importado do bar do canário. Ai, mami. Ai, ai, ai. Olha aqui, mãe. Não tá precisando de um perfuminho? Parece que eu até tô, sabia, Sara, que eu tô... Vou te mostrar. Eu tô com um rolo com um cara do... Não fala pra mossi, hein? Mas eu tô me envolvendo com o empacotador do mercado, sabia? Não sei, ela caiu, né? Ele tá querendo me empacotar. O quê? Então, olha, Sara, ele tem um fardo no meio das... Mentira! Meu Deus do céu, Sara! Cabeça balão? O quê? Eu não tô falando de sacanagem, tô falando da garrafa. Eu tô falando da tampa da garrafa? Ah, tá. Meu Deus, esses são de perfume. É. Nossa, tá tudo na revistinha. Tudo. Essa aqui você pode sentir. Meu Deus, é só você fazer. Passa, passa aqui, ó. Nos pontos certos. Meu Deus, que Deus... Meu Deus! Meu Deus! Que delícia! Calma, muito obrigada. Eu tenho que sair com a sua licença. Vai comprar? Olha aqui, meu amor. Tá subindo. Cobreira, tia. O quê? Você não ia pro shopping com a tua irmã? Eu ia. Mas, Marcos, eu queria só que eu carregar essas bolsas. Não sou boba. Tá, vamos pro mercado. Comprar as carnes? Não, carregar as bolsas. Oi, gente! Oi! Caraca! Uhul! Que delícia! Vai em casa, né? Oi, gente! Falou de carne, chegou a vaca. Graça, mas respeito, tá? Porque essa daqui é a Mari Lady, a revendedora diamante da Jabuti. Sou tão feliz de estar aqui hoje. Mentira, porque ninguém sobe essa reladeira toda e tá feliz. Eu também tô tão feliz, revendedora diamante. Sabe por que só hoje eu já vendi sete produtos. E qual é o meu prêmio? Um calendário? É um calendário. E é do ano que vem, tá? E quando é que se ganha um prêmio que preste, gente? Ano que vem. Negativo! A primeira vendedora aqui da comunidade, quando bater a meta, meu amor, vai ganhar sabe o quê? Sabe o quê? O quê? Um cruzeiro com acompanhante! O meu sonho é fazer um cruzeiro pra Ramos. Cruzeiro em Ramos eu nunca vi. É, cruzeiro também não ganhou. Agora, encruzilhada, tu podia ir pra lá. Olha aqui, gente, tá decidido, tá? Eu vou para este cruzeiro. Ponto, acabou, falei. Olha só, tu não vai levar acompanhante, não, Brana? Vou, eu vou levar o Frávio. Frávio? Oh, 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 oh! É? Ah, eu vou aqui. Eu vou com ele, a gente vai... Tá ouvindo, viagem? Aí eu faço, abre o braço assim, vou passar um limão porque eu tenho odor forte. Aí eu tô aqui, daqui a pouco a gente começa a correr nu, assim, no navio, né? Aí eu correndo nu, é assim, meus peitos vão passar no mar, assim. Aí o Baby Shark vem, tururu, aí vem. Aí o Frávio passa balandrão do Mastro aqui. Oh, Graça, você para de se empolgar, tá? Porque esta viagem, esse cruzeiro, é somente para revendedoras. E eu vou ser uma revendedora, tá bom, querida? Como é essa, Maruca? Você sabe quanto é que paga? Três mil real. Três mil? Três mil reais? Três mil reais. Uma soma em bolinhos de mil. Olha! Três mil reais. Ô, maninha, isso aí é o dinheiro do Júlio Ceda, pra tu ir no mercado. Ai, gente, vamos passar fome novamente. Coitado, olha a minha fome. A gente não, porque eu vou estar no troceiro. Aí é. Conta pra gente detalhadamente esse teu projeto, que eu ainda não acreditei em nada. Tá, vai ser muito simples. Eu vou transformar essa comunidade aqui na cidade do Brasil mais visitada de empreendimentos. Ah, então tem tudo a ver com a Sara, que é o lugar mais visitado do Brasil. Ô, gente, é sério agora. Agora tem que ocorrer um negócio assim, rapidinho de herança, mas vou jogar. Vê o que vocês acham. Cadê que vocês não fazem esse empreendimento baseado no meu corpo? Cadê que tem uns boys aí que ficam falando que o meu corpo parece corcovado. É difícil pra cacete de escalar. Para, para de implicar com a Brite. Deixa a menina em paz. Ô, graça, faz alguma coisa aí, né? Ah, tu vai querer levantar a voz pra mim agora. Dentro do quarto que tu tem que levantar, tu não levanta. Vai falar pra dentro. Vai falar pra dentro. Ah, você... Aqui, ó. Tá feliz. Tá fazendo? Tá fazendo? Tá fazendo? Tá fazendo? Tá fazendo? Tá fazendo? Olha a cara do teu pai, né? Olha a cara do meu quarto. Vamos para o outro. Nossa. Tá falando ali a mãe? Será que vai dar certo isso, o promotor da favela? Vai ter que dar. Vai ter que dar, porque eu investi tudo na piscina, não tenho condição, não tenho mais dinheiro. Vai ter que dar certo. Vamos lá. Vamos começar, vamos começar. Tem que obedecer a ordem da direção, tá? Tá, tá bom. Deixa eu só ajeitar meu busto. Vamos lá, então... Vai. Gravando! Tá, é. Aqui a gente tá começando um novo empreendimento turístico. Aqui vai ser o mais novo pão com açúcar. Mãe, tenta não exagerar também, né? Filma eu, Michael. Eu, eu, eu. Melhor do que o pão com açúcar sou eu. Seu pão de mel, seu sonho, o melhor sonho da padaria. É, né? Vive mostrando a goiabinha, né? Não tem problema. Fica quieta. Vai pra dentro. Vai pra dentro, tia. Ai, mãe, tô fazendo nada. Não tô fazendo vídeo, vai atrapalhar. Por que tu não pode aparecer no vídeo? Porque o vídeo é meu. Pronto. Porque a empreendedora sou eu. Nossa, eu quero só aparecer. Vai, para aqui. Vai, para aqui. Vai, vai. Vai, vai. Mãe, vai, continua. Mãe, não deixa você abater. Gravando. E aqui nesse empreendimento, a gente também vai ter essa nova estátua, que é a Graça Redentora. E essa piscina vai ser o quê? A nossa Guanabara? Exatamente. Braços abertos sobre a Guanabara. Rá. Exatamente. E essa favelada urina aí dentro fica comendo, aí vai sujar, vai ficar poluída igual a Guanabara, né? Favelada. Ignora como se ela fosse surda. Mãe. Tem alguma coisa de útil pra falar ainda? Tem. Eu quero que esse empreendimento seja visitado por todas as autoridades. Eu quero que venha George W. Bush, acho que venha Obama. eu quero que venha Donald Trump. Ai, maravilhosa. Ah, tem que falar outras coisas. Boa tarde. Boa tarde. Eu vim aqui procurar a dona Graça. A Graça vai procurar na igreja, que a gente tá no meio do vídeo. Tchau. Estamos trabalhando aqui. Ô, Graça, nós somos da mesma família. Que? Será que eu tenho um filho? Meu Deus, será que eu varia um filho? Eu não sei. Sim, tomara que não. Eu não posso ter mais filho, ele foi inventar um caú, um caú. Olha, a Graça faleceu, tá numa vala. Meu Deus! Ô, Graça, Graça, sou eu, Graça. Crony, seu primeiro George Crony. George Crony, depois da enchente, né? Meu Deus. Não, é o George Crony. Meu Deus do céu, mas o tempo te fez muito mal. É, e o tempo também te fez muito exótica. Isso, porque tu ainda não viu minha filha, a Britney, né? Aquela ali é exótica. Mas tu tá aqui por quê? Eu vim aqui. Ah. Amando da dona Creuza. Ai, meu Deus. Aconteceu alguma coisa com a minha vovó? Ah, minha titia. O que ela queria, primo? Ela falou comigo, me chamou lá, falou sobre o seguinte, eu quero de novo todo o meu lote, quero tudo que é meu, e... Peraí. Você é filha dela exótica? Não, você é minha filha princesa. Olha aqui, é, pelo amor de Deus, Maicon, ela teve que ter... Só um sozinho, só um sozinho. Ela teve que ter descoberto que eu fiz a piscina no lote dela. Meu Deus, mãe, então esse terreno tá valendo muito. Ela não pode saber disso. Com certeza não. Se não, vou estar na rua, dar margura. Ô, primo, vamos lá dentro. Vamos lá dentro, vamos lá dentro, vamos conversar. Calma aí, calma aí. Não é assim, não. Tem comida? Tem comida não, mas tem água, água hidrata. Serve, serve. Vamos, vamos, vamos. É tudo muito simples, vai. Vou dar muito simples. Gente, visita, visita. Gente, visita. Isso. Primo, primo. É, visita aqui, ó. Ah, qual foi? Não, peraí, eu adoro a graça. Mais um pobre aqui dentro. Daqui a pouco pode abrir mostruário já. Não pobre. Cala tua boca, cala tua boca. Esse daqui é, é, só sozinho. Esse daqui é o primo da mamãe. A gente cresceu junto. E a última vez que eu vi nu, cresceu mesmo. É, e a nossa família toda se parece. Então eu sou adotada, porque assim, eu não me pareço com ninguém na família. Desculpa. Não me parece? Desculpa, pequena. Cê é igual a mim. A gente mamou até seis anos, por exemplo. Mamo até hoje a garota ainda. Pai, vou te falar. Você lembra? Você gostava de leite quente daquela mula lá? Que o nome dela se chamava Britney. O que é isso? Meu Deus, esse nome. É o quê? Como é que era o nome dela? Era Britney. Ô mãe, você colocou mesmo o nome da mula? Tu colocou isso? Caraca, bro. É que quando tu nasceu, filho, é que eu olhei pra tua cara, não me veio mais nada na cabeça. Nossa, e você que era por conta da cantora. O que acontece? Sabe o que acontece? O que que foi? Nós fomos criados lá nos meios dos bichos, tá ligado? Então foi por isso que veio essa ideia da mula da Britney. A gente também aqui foi criado no meio das bichas, não é não, mana? Parou? Ela estava tão preconceituosa, hein? Isso é... Ó. Sim. Ó. Vamos deixar quietinho que a gente vem conversar, né? Vai descansar, vai... Exatamente. Eu tenho uma notícia muito boa pra dar pra vocês. Ah, fala. Que é o seguinte. Titia Creuza tá voltando pra comunidade. Mãe! Vai lá, Briz, fala Briz. Briz, eu tô preparada, eu tô preparada. Olha pra mim. Mãe, meu Deus, eu tô... Para, Maico. Olha pra mim, Titia. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha eu. Porra! Tá rindo, maluco estranho, cara. Tá rindo da gente. Tá tudo bem já, Maico. Fica cá. Pelo amor de... Gente, pelo amor de Deus, calma aí. A minha mãe saiu daqui falando, eu nunca mais volto pra essa comunidade. Que estresse. É, mas nem todo mundo que fala, cumpre. Não, eu mesmo também. Falei que eu não ia ter mais filha. A Chubaquina tá lá dentro. Meu melo tá todo acabado aqui. Quando o cara chega, o Jardim Croni? Ela chega hoje. Eu não tô preparada. Eu não tô preparada. Eu não tô preparada.